Música Era um sonho e um texto combatido Que nas luzes ervas abertura o brilho Em sangue a semanhar Divide ferros e salar de azoite Legiões de homens tênis com a noite Horrendas a dançar Negas mulheres Suspindendo as tetas Magras crianças Cujas bocas pretas Rega o sangue das mães Outras moças Mais luzes frutadas No turbinilhão de espéculos arrastadas Em ânsia e mágoa avanças E risse a orquestra irônica Escrevente E da ronda fantástica serpente Faz doutes espirais Se o velho arqueja Se no chão nos vala Ou em segredos O chicote estala E voa mais, mais, mais Música Pesa nos velos de uma só cadeira A multidão se pinça como baleia Que chora e dança ali Onde raiva, delira ou se enlouquece Ouve o que Martina se protece Furtando gênio e rio No entanto, o capitão manda a manobra E vós pitando o céu que se desdobra Deu fundo sobre o mar Disca o fundo entre os lenços leboeiros Viva e rija o chicote Os marinheiros Fazendo os maus E risse a orquestra irônica Escrevente E da ronda fantástica serpente Faz doutes espirais Com ânsia do texto As sombras gol Gritos, saia, maldições Prezes, recobre, ressoam E risse E risse Sacanás Senhor Senhor Deus dos desgraçados Dizem-me vós, Senhor Deus Se a loucura e sem verdade Tanto horror perante os céus Ó mar Por que não apagas com a esponja de tuas vagas De teu mão deste borrão Ástros Noites, tempestades Ruais as imensidades Torrem nos mares do frão Onde é ser leão A guerra caça ao leão O sono tem vida à toa Sobre a senha do antirão Hoje, o corão negro Fundo Mundo Infecto apertado Tendo a peste do jaguar E o sono sempre colocado Pelo arranco de um finado E o barco De um corpo armado Onde em plena liberdade A vontade por poder Hoje, curto de maldade Nem são livres pra morrer Prende a mesma corrente Ferre a lucro de serpente Nas roscas da escravidão E assim de um pano de morte Dança a lucro de corte A sua sorte E risão Senhor Senhor Deus Amor dos desgraçados Dizem-me vós, Senhor Deus Seu deliro Ou se é verdade Tanto horror Melhor de seró Ó mar Porque não apagas Pois ponde as tuas vagas Do teu manto estiborrão Astros Noites Tempestades Rolai das imensidades Barrei dos mares do pão 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 Barrei dos mares do pão